Baroa de ferro, não sei como era em português Nossa achei um lugar de se esconder muito foda velho Preciso de um polo leite Todas precisamos agora Aham 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 Pare de me seguir Não to te seguindo, sou um imbecil Passou Oh shit oh my god Eu sou engraçado muito muito Eu sou engraçado muito muito do caralho Eu realmente amo Eu realmente amo Como se sente agora Brenda, como se sente Fala 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 Brenda. Fala.